Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Quero expressar a minha alegria de poder estar mais uma vez aqui no Centro Espírita Irmã Celina, poder encontrar amigos queridos de longa data como nosso querido Fenelon, a Lúcia e tantos amigos como o Melo. Hoje conheci também o Marcelo que está ali nos ajudando na filmagem, as meninas que estão ajudando ali nos CDs, nos DVDs. Já fazia bastante tempo que a gente não retornava aqui e é muito bom poder estar em uma casa espírita falando sobre o Evangelho de Jesus. Na noite de hoje, a gente vai então, participando dessa semana de palestras espíritas com o tema em torno da família, vamos falar sobre Nunca é Cedo, pode colocar aqui, olha esse aqui, Nunca é Cedo para Começar. O tema central do nosso evento é Mundo de Regeneração e Evangelização Cristã. E Evangelização Cristã. A cor não está muito boa, esse cabo às vezes fica com mau contato. E como nós estamos celebrando 160 anos da chegada de O Livro dos Espíritos, que aconteceu no dia 18 de abril de 1857? Neste ano de 2017, então, nós estamos em festa, porque há 160 anos, então, chegou a doutrina consoladora dos bons espíritos ao nosso planeta. E o Espírito Amigo nos trouxe uma palestra, aliás, desculpe, um poema, com esse mesmo tema, Espiritismo, 160 anos de amor e luz. É porque este outro aqui é da filmadora, por isso que tem mais um. Então, a gente vai ler essa poesia para vocês, vamos colocar uma música de fundo, a música é Keno em D Maior, Um dia, um dia a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombra e guerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto. Cumprindo-se as Escrituras, um dia raiou a luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus. O mundo, então, se renova, a esperança se modifica, refugie a boa nova, a mensagem que vivifica. Desce aos círculos os cristãos, seus corpos, tochas humanas, agora não choram, eles brilham, sorrindo, cantam as anas. Passados 18 séculos, a treva antes vencida, reina de novo na terra, a mensagem for esquecida. É então que o Cristo chama, o menino rivaiu, os céus, então, proclamam, uma nova era surgiu. Chega o Consolador Prometido, trazendo o Evangelho de luz, restaurado, claro e limpo, da promessa de Jesus. A divina caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora, sejamos novos cristãos, 160 anos de amor e luz, Enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo levanta e grita Jesus, com o santo espiritismo, toda sombra se desfaz, humildade, trabalho e consolo, amor, verdade e paz. O Evangelho nos pede tão pouco, lembremos de nossos irmãos, que choram tristes e sofridos, levemos consolação. Meu amigo, não te esqueças do tesouro que Ele nos confia, espalha a mancheias, a paz e a alegria. Recorda os compromissos que assumiste no além, para que toda a tua vida esteja no eterno bem. Não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas, sobretudo, exemplificar o Evangelho, aperfeiçoando. Aproveitemos, enquanto andamos, sob a luz do Consolador, nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor, lembrando o Cristo Jesus. A doutrina nos convida, sois o fermento da massa, brilhe a vossa luz, divulguemos o Evangelho, vivamos sua mensagem, transformando o homem velho em fonte de claridades. Proclamemos a nova era de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar nos lábios, nas mãos e no coração. Então, fica o convite desse Espírito amigo, ele não se identificou, Espiritismo, 160 Anos de Amor e Luz, a música Canon em D. Maior, de Pachelbel. Bom, pessoal, a gente, então, vai começar o nosso estudo a partir de um esclarecimento, para falar sobre as questões de família, a gente precisaria de muitas horas. Que bom que a gente vai ter várias palestras abordando essa temática, e, se vocês tiverem interesse, eu já tenho também gravadas algumas palestras de um seminário chamado A Paz em Família, ou A Felicidade em Família. Ele tem a palestra sobre a dificuldade da convivência em família, cerca de uma hora e meia, mais uma hora e meia falando só sobre casamento, divórcio, ciúmes, lesões e as tentações afetivas, não é? Sobre perdão, liberte-se da mágoa e seja feliz. Uma outra palestra sobre alcoolismo, vícios e o amor incondicional, uma mini palestra sobre enfrentando a separação, e aí nós temos algumas palestras sobre a educação dos filhos, educação de crianças, de adolescentes, educação antidrogas, também nesse mesmo, os DVDs e CDs de MP3, tem a palestra Superando a Perda de Pessoas Amadas, e a gente costuma colocar em cada um deles palestra sobre a reencarnação, segundo a Bíblia e a Ciência, e uma palestra perguntando será que a Bíblia condena o Espiritismo? Então, quem tiver interesse, não é obrigatório, mas já pode encontrar esse material já gravado ali fora, em DVDs ou em CDs de MP3, está certo? Da renda, vai ser vertida para ajudar aqui os trabalhos sociais, a manutenção do Irmã Celina. Também, então, mais especificamente, seria um palestra sobre educação, tem elas num DVDzinho simples, e sobre dependência química, eu queria que vocês conhecessem as palestras de um psiquiatra de Goiânia, chamado Wesley Assis. Ele tem sempre sido convidado para fazer seminários na Comunhão Espírita de Brasília, a casa que eu participo, e nesse dia 24, 24 de setembro, de uma manhã inteira, de 8h30 até as 16h30, ele vai estar na Comunhão fazendo um seminário sobre dependência química, tá? Lá vocês encontram vários CDs e DVDs dos outros seminários que ele já trouxe, ele é realmente a maior autoridade que eu já ouvi falar sobre dependência química, eu tenho um palestra sobre esse assunto também, mas as deles são infinitamente superiores, e vocês encontram também no YouTube, tá certo? Procurando na internet, no YouTube, no meu canal, vocês encontram lá algumas das palestras do Dr. Wesley Assis. E a Federação Espírita Brasileira tem uma campanha permanente, não é? Pais e familiares, levem seus filhos à evangelização espírita, não é? traz a citação de O Livro dos Espíritos, na questão 823, que Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, não é? Então, um convite para participar das atividades, dos estudos oferecidos pela nossa casa espírita, não é? Eu não sei aqui no Irmã Celina qual é o dia e o horário do Fênula, qual que é? As crianças, domingo pela manhã, domingo pela manhã, no horário... O horário é 9 às 10. 9 às 10? E os jovens? 8 e meia às 10. 8 e meia às 10 no sábado. As crianças e os jovens? Não, não, esse é domingo. Ah, domingo, desculpa. É domingo. Domingo. E os jovens? Os jovens é domingo também. Já são 11? 10 e meia ao meio-dia. 10 e meia ao meio-dia tem a atividade dos jovens. Então, participe, entregue seus filhos, a gente vai ver como é importante a evangelização, não é? Também, além do folder o que é o Espiritismo e conheço o Espiritismo que foi feito para os adultos, que é distribuído gratuitamente pela Federação Espírita Brasileira, recentemente também eles fizeram o conheço o Espiritismo para crianças. Então, aquele mesmo folder com a linguagem adequada, com muitas ilustrações, convido vocês a procurarem depois no site da Federação Espírita Brasileira, que vocês se encontram lá para download e podem solicitar lá gratuitamente esses foldezinhos também. E antes de falar de evangelização na Casa Espírita, é importante lembrar as instruções dos Espíritos Mentores de André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade. No item Centro Indutor, indução é influência, não é? Do lar. E olha o que o benfeitor vai dizer a André Luiz, que o lar é o mais vigoroso, ou seja, o mais poderoso centro de indução, ou seja, de influência, de transformação que conhecemos na Terra. Então, é claro que a evangelização infantil é... Isso, Marcelo, quando eu estiver falando muito, você volta bem para cá. Aliás, eu falo muito, né? lembrar que é no lar a principal oficina do Espírito Imortal. É lá onde é o laboratório, o cadinho, é a oficina de reparos, de conceitos para a gente ir se acertando. Na Casa Espírita, a gente vai ter um complemento. Vamos ter um reforço e uma ajuda para o nosso trabalho principal, que é em nossas casas. e o exemplo não é a melhor maneira de educar, diz o psicólogo Rossandro Klinger, da Paraíba. Não é o melhor meio de ensinar. É o único. É a única maneira de ensinar as pessoas é pelo exemplo. E por isso, a educadora Maria Montessori vai dizer que as crianças têm uma mente absorvente. Elas vão registrando tudo o que acontece ao redor. muito mais do que a nossa fala, elas registram as nossas ações. E quantas vezes estamos como os fariseus, os doutores da lei da época de Jesus, que o Cristo asseverava. Os fariseus, os doutores da lei, sentam no trono de Moisés. Por isso, vocês devem obedecê-los. Fazer o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem, porque eles não praticam o que eles pregam. Era um discurso diferente da prática. Então, o pai, a mãe, os irmãos, os companheiros, os padrastos, os madrastas, temos todos que ajudar na educação do filho, sobretudo com a nossa própria transformação. A melhor evangelização que a gente vai poder fazer é a nossa própria auto-evangelização e assim a gente vai contagiando as pessoas como se fosse prosmose. E a Raul Teixeira tem um seminário belíssimo sobre obsessão espiritual. São dois CDs de Raul. E ele vai dizer que Hitler, Adolf Hitler, Genghis Khan, Átila, o rei dos Hunos e muitos outros grandes guerreiros perigosos da humanidade foram também crianças um dia. E como é que foi a educação desses meninos, dessas crianças, para que eles tenham se tornado tais pessoas? Claro, sabemos que são espíritos imortais antigos, mas será que os pais não tiveram a oportunidade de melhorá-los e talvez tenham negligenciado? Do mesmo modo, a gente vai lembrar que Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce da Bahia, Paulo, o vaso escolhido por Jesus, também foram crianças um dia. e será que a educação de suas mãezinhas, de seus paizinhos, dos seus irmãos, de seus mestres, não foram importantes na sua transformação para que se tornassem homens e mulheres de bem, homens e mulheres extraordinários? Então a gente começa a analisar que todos já fomos um dia crianças e muitas vezes, na verdade, não somente uma. E lá no livro dos Espíritos de Allan Kardec, ele vai perguntar aos Espíritos superiores qual é para o Espírito a utilidade passar pelo estado da infância? E eles respondem, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, então o nosso objetivo aqui é nos melhorarmos, não é ganhar dinheiro, então é nos aperfeiçoarmos, o Espírito durante esse período é mais acessível, pode ficar lá quando eu estiver lendo, pode ficar lá, as impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento para o qual devem contribuir o que estão encarregados de educá-lo. Devem, não é podem não, é devem contribuir os encarregados, os responsáveis. Então o que ele está dizendo? Que na infância, Raul faz uma comparação muito bonita, Raul Teixeira diz que é como se eles tivessem uma argila molhada, que o oleiro está ali manuseando, que é muito fácil de mexer, mas que depois que o barro seca, ele endurece e aí você não consegue mais mexer. E é por isso que o ditado popular nos ensina, é de novo que se desentorta o pepino. A gente tem que começar a cuidar da árvore, a apoiá-la, a orientá-la no caminho correto quando está pequenininha. Depois é mais difícil. E é por isso que a própria psicologia descobriu que a personalidade humana se forma por volta dos 7, 8 anos de idade. Depois a gente vai aprender, a gente vai se instruir, vai se melhorar, ou não, ou pode se piorar também, não é? Mas a personalidade está formada por volta dessa idade. Então até esta idade, apesar das crianças não se manifestarem muito, elas são mais suscetíveis à nossa influência, à transformação que os pais têm o dever de lhes impressionar. Diz-lhe imprimir. Então a gente precisa ter consciência disso. Então confirmam o que os Espíritos já diziam desde a época de Kardec há 160 anos e também através do Espírito Emmanuel no livro O Consolador. E olha que outra pergunta importante fizeram a este benfeitor. No item 255 do livro O Consolador perguntaram a ele através da mediunidade de Chico Xavier devemos nós os Espiritistas praticar somente a caridade espiritual ou também a caridade material. A caridade espiritual vocês sabem que é aquela benevolente, é benevolência para com todos, indulgência, é clemência para as imperfeições alheias, é perdão das ofensas, mas tem a caridade material ou também chamada de beneficente que é a gente ajudar. é fazer o que Jesus pediu, não é? Porque ele só pediu uma coisa para saber quem passaria à sua direita, as ovelhas, aqueles Espíritos que continuarão reencarnando na Terra, que se tornará um mundo regenerador, que os Espíritos endurecidos no mal não poderão mais reencarnar nele e quem são os bodes que passarão à sua esquerda, que são aqueles Espíritos endurecidos no mal, que estão tendo as últimas oportunidades de reencarnar na Terra. Porque diz André Luiz na série A Vida no Mundo Espiritual que é necessário limpar os umbrais da Terra, não é? E ele estabelece um único critério, qual é o único critério que Jesus estabelece para saber quem vai passar à sua direita e quem vai passar à sua esquerda? Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está respondendo. Vocês já sabem, né? Está lá no capítulo 15, é o título principal do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec vai trazer a citação de Jesus Por quanto tive fome e vós me deste comer. Tive sede e me deste beber. Careci de teto, né? E eu acrescento, era imigrante, era estrangeiro, precisava de um ventre para renascer e me acolhestes. Estava nu e me vestistes. Estive preso ou enfermo e vós fortes me visitar. Jesus faz da caridade o único critério para saber quem herdará o mundo de regeneração daqueles e outros que emigrarão daqui para outros mundos, outros planos, outras dimensões. E por isso nós erguemos essa bandeira bem alta. Fora da caridade é que não há salvação. Não precisa ser espírita, não precisa ser católico, não precisa pagar o dízimo, não precisa aceitar Jesus, não precisa ser batizado, não precisa fazer o que ele pediu. O que ele pediu? Caridade. E aí os espíritos esclarecem Allan Kardec em um livro dos espíritos na questão 886 que caridade para Jesus era também benevolência para com todos. Ser bom para todos. Está resumido tudo. Porque quem é bom para todos veste, visita, dá o pão, dá a água, acolhe. E eles acrescentam, nem precisava dizer, porque já está incluso em ser benevolente e ser bom para todos. Indulgência, indulgência é clemência, misericórdia para as imperfeições alheias, para o defeito do nosso irmão. E o perdão das ofensas. Então, diante disso, a gente sabe que a caridade é o mais importante. Por isso, a doutrina espírita, meus amigos, é talvez a mais adequada a nos estabelecer a importância da caridade e a nos ajudar a conseguir encontrar a salvação. Porque existe essa salvação, essas triagens, esses juízos gerais, como Allan Kardec vai estudar no livro A Gênese a respeito desse final dos tempos, não é? Desse mundo de transição, que é também o título da nossa semana. Então, vejam lá. Ele, tão preocupado com a caridade, pergunta, tem que fazer só a espiritual ou também a material? Eu trouxe só alguns trechos para vocês aqui. A divisa fundamental da codificação kardeciana, a frase principal, formulada fora da caridade não há salvação, é bastante expressiva, é muito clara, para que nos percamos em minuciosas considerações. Todo o serviço da caridade desinteressada é o reforço divino na obra da fraternidade humana e da redenção universal. Hoje, contudo, é urgente que os espiritistas sinceros, esclarecidos no Evangelho, procurem compreender a feição educativa dos postulados doutrinários, reconhecendo que o trabalho imediato, mais urgente, dos tempos modernos é o da iluminação interior do homem, melhorando-se os valores do coração, do sentimento, e da consciência, do intelecto. Dentro desses imperativos, é listo encarecermos a excelência dos planos educativos da evangelização, de modo a formar uma mentalidade espírita cristã com vistas ao porvir. Não podemos desprezar a caridade material. E ele continua e termina dizendo, depreende-se, pois, que o serviço de cristianização sincera das consciências, constitui a edificação definitiva para a qual os espiritistas devem voltar os olhos, antes de tudo, entendendo a vastidão e a complexidade da obra educativa, que lhes compete efetuar, junto de qualquer realização humana, nas lutas de cada dia, na tarefa do amor e da verdade. Então, qual o serviço mais imediato da iluminação interior? E para isso precisamos da evangelização nos convida. Emmanuel, olha que coisa interessante, não é? E a gente lembra também do Dr. Bezerra de Menezes que ele dizia que o evangelho é a pedra fundamental da doutrina espírita e que a terceira revelação jamais se agigantaria se não estivesse alicerçada em bases cristãs. Olha como realmente o evangelho é importante para nós. E onde é que tem mais sofrimento na Terra? Vocês já pensaram nisso? Onde é que vocês acham que tem mais sofrimento? O Livro dos Espíritos dá uma dica para a gente lá. Tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Resposta. Não podem ser materiais, dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são mil vezes mais vivos, mais fortes, do que os que experimentais na Terra. Porque o Espírito, uma vez liberto, é mais impressionável, pois a matéria não lhe embota as sensações. Então, onde é que tem mais sofrimento no mundo? No mundo espiritual. E mais felicidade também, não é verdade? Vamos confirmar. 313. O homem que neste mundo foi feliz, lamenta, lastima a felicidade que perdeu deixando a Terra? Resposta. Só os Espíritos inferiores podem sentir saudade e gozos condizentes com a natureza impura com a deles. Gozos que lhes acarretam a expiação, a purificação pelo sofrimento. Para os Espíritos elevados, a felicidade eterna é mil vezes preferível, é muito melhor do que os prazeres efêmeros, passageiros da Terra. Olha que coisa interessante, não é? Então, qual seria a maior caridade que a gente podia fazer para alguém? É fazer com que ela não sofra no mundo espiritual, concordam? E no próprio livro dos Espíritos, Kardec, não estudando sobre a perturbação após a morte, vai perguntar se o conhecimento do Espiritismo altera essa perturbação depois do momento da morte do corpo. E os Espíritos em que faz muita diferença, porque o Espírito já antecipadamente compreende a sua situação. Olha, então a pessoa conhecer o Espiritismo e chegar ao mundo espiritual vai chegar numa condição mais esclarecida, mas o mais importante é a consciência pura e a conduta reta. E aí nós vamos ter muitas mensagens de diversos Espíritos nobres sobre a evangelização infantil juvenil, do Tobizer de Menezes, Francisco Tissem, Guilhão Ribeiro, Leopoldo Machado, Joanes de Andres, a gente podia passar a noite só passando essas mensagens. Mas um que chamou mais a minha atenção foi essa aqui, de Leopoldo Machado. Aqui é só um resumo, tá? O que mais trouxe conforto a ele no mundo espiritual não foram as palestras, os debates, as polêmicas que ele fez em defesa do Espiritismo, mas o que mais o auxiliou foram as horas e a dedicação que ele trabalhou na evangelização, que a gente não valoriza, não é? Pois o que foi o que fez mais diferença para ele no mundo espiritual foi o trabalho com as crianças e com os jovens. E vocês sabem qual é a melhor prevenção contra a dependência química? Pelas pesquisas, até recentes, foi noticiado recentemente. A coisa que faz mais diferença para evitar que um jovem, uma pessoa, se torne um dependente químico pelas ciências, pelas estatísticas, pelas pesquisas, elas terem tido uma educação religiosa na infância. E se essa, então, essa religião fosse a doutrina espírita, muito mais forte seria essa proteção, concordam? E o evangelizador tem uma tarefa sublime, só que é diferente, porque não dá status, não dá prestígio ser evangelizador infantil, juvenil, na casa espírita. As pessoas colocam os holofotes nos médiums, nos dirigentes, nos palestrantes, mas talvez os mais importantes da casa espírita sejam os evangelizadores. E eles mesmos, às vezes, não têm consciência disso. Eles não conseguem ver os frutos do seu trabalho. Como a gente, às vezes, está trabalhando no tratamento espiritual, a gente vê a pessoa melhorando, está ali sendo acompanhada, que bom, a gente fica feliz, eles vão ver, eles não vão ver, porque o fruto deles vai demorar anos, décadas, realmente, para florescer. Mas como é importante semear? E quanto mais for difícil essa tarefa, a gente aprende pelo Evangelho de Jesus e pela doutrina espírita, que quanto maior o sacrifício, maior é o mérito da ação. Quanto mais trabalho você tiver para conseguir fazer algo, mais valor ele tem aos olhos de Jesus. E por isso, ele elogia o óbulo da viúva pobre. A viúva não tinha dinheiro, não tinha pensão naquele tempo. A gente reclama do INSS, não é? Dizendo que é, isto não será suficiente, é INSS, não é? Mas naquele tempo nem isso tinha. Ela sobreviviu ao do dízimo que era doado para as viúvas, para os ófãos e para os estrangeiros pobres, como recomenda a Torá. Não é? Então, Jesus elogia, deixa ela doar, porque sabia que aquilo ia dar muito valor para ela. E vocês já pensaram quais foram as prioridades aqui na terra de Divaldo Pereira Franco e de José Raul Teixeira? Quais foram? Educação de crianças. Divaldo ajuda, gestante, ajuda idosos, mães, carentes, mas o foco principal da Mansão do Caminho e do Remanso Fraterno, lá em Niterói também, do Raul, é a evangelização, educação das crianças. Divaldo é pai adotivo de 675 crianças. E a gente não consegue visitar uma vez por mês uma criança em um abrigo. Não consegue vir evangelizar, colaborar aqui na Casa Espírita. Será que é por acaso que eles escolheram isso? Não é porque lá tem como ajudar. Depois que a gente está grande, depois de tantos crimes que a gente já cometeu, daí fica mais difícil arrumar. Meus amigos, eu fui ateu durante 12 anos. Quantos desastres eu cometi, quantos crimes eu pratiquei, porque não tinham orientação religiosa? Como eu invejo, no bom sentido da palavra, admiro as crianças e os jovens que podem conhecer a doutrina espírita em ter idade. Eu fui ateu. E só não cometi o suicídio porque conheci as obras de Allan Karteck. Estamos em pleno setembro amarelo. E a melhor prevenção que eu conheço contra o suicídio é combater o materialismo. É a melhor ferramenta para isso que eu conheço até hoje. É a doutrina espírita. É evitar o suicídio de nossas crianças, de nossos jovens, que estão, muitos deles, tirando suas próprias vidas. E a doutrina esclarece que não vale a pena, que é sempre mais doloroso. Mas claro que ninguém está fora das mãos de Deus. tem também uma história muito bonita no livro Ressurreição em Vida de Leão Tolstói por Ivone Domaro Pereira e tem um artigo O Moço do Manto Marrom baseado nesse O Discípulo Anônimo da nossa querida Sandra Borba na revista Reformador. Muito interessante mostrando o trabalho anônimo dele que evangelizava e como ele tinha a confiança de Jesus e estava fazendo. É um trabalho muito meritório aos olhos do Cristo. E qual é o maior das virtudes? Vocês já sabem qual é? É aquela que é realizada sem o interesse pessoal. Quando a gente faz sem esperar nada em troca. Então, se o evangelizador sabe que não terá os aplausos, o prestígio, a aceitação, talvez, o reconhecimento do seu trabalho, maior ainda é o mérito dele, maior é a sua virtude. E olha o que Jesus nos convida desde há dois mil anos. Ide e evangelizai. Ide e anunciai essa boa nova. Eis que vos trago boas novas de alegria, não é? E as recompensas que ele nos falou? Ele vai dizer a Simão Pedro. Simão, eu verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãs ou irmãs ou mãe ou pai ou filhos ou campos por amor de mim e por amor do evangelho. Que não receba já no presente o cêntuplo de casa irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Então, o melhor investimento que existe é trabalhar para Jesus. ganha cem vezes mais. Então, vamos evangelizar. Vamos atender o convite de Jesus. Vocês lembram no livro Voltei de Irmão Jacó que teve um espírito muito superior que surpreendeu a este trabalhador querido Frederico Figner que utiliza o pseudônimo de Irmão Jacó pela mediunidade de Chico Xavier? Vocês lembram? Está lá no capítulo 9 capítulo A Chegada o itemzinho Reencontro Emocionante. Ele está vendo umas aves celestes se aproximarem da colônia espiritual que ele se encontra. Mas, irmão Andrade vai dizer não, não são aves e sim crianças. Estou informado que viriam buscar a nossa irmã M. Ela não é identificada. E designou a professora cujo corpo espiritual se caracterizava por formosas radiações de luz. Ela era o quê? Professora. Atencioso prosseguiu dizendo algumas dessas crianças não eram aves que estavam trazendo eram crianças aladas. Algumas lhe receberam no mundo o calor da maternidade sublime a educação a evangelização o amor. Quase no mesmo instante eles se reuniram e sob a admiração deles todos se pôram em marcha com um maravilhoso vinho de glorificação a tarefa santificora da maternidade espiritual que as educadoras humildes muitas vezes abenegadas e anônimas abraçam na terra e elas exclamavam mamãe mamãe e em breve minutos vim-la tomar rumo diferente amparada pelos amigos que a seguiam desde o princípio e pelos pequenos ternos e trêfegos num grupo iluminado e maravilhoso que remantou o célere a ignota a desconhecida região da pátria infinita. Ela que foram a simples mãe e professora vai para regiões celestes que ele que foi diretor da Federação Espírita Brasileira Frederico Figner não poderia entrar e o que ela foi professora e mãe essa aqui é a capa mais nova do livro Votê e nós temos segundo a orientação da Miriam Duse responsável pela geração infantil na Federação Espírita Brasileira essa tríade conhecimento doutrinário então é importante a gente ter o conhecimento doutrinário o evangelizador tem que conhecer a doutrina que seria a cabeça o aperfeiçoamento moral também que a gente deve buscar não é? então nós devemos estimular as crianças a se transformarem no sentimento que seria então o coração mas não basta só o intelecto e a emoção tem que ter a transformação social faltou aqui o som transformação social que são as mãos e essa tríade cabeça coração mãos é a mesma utilizada por Henri Pestalozzi o mestre de Allan Kardec não é? e a nossa doutrina ela é eminentemente educativa então eles nos convidam a buscar três tipos de qualidade que a Sandra Bob inclusive fez numa palestra belíssima qualidade doutrinária então é bom que a gente se capacite que a gente estude doutrina espírita para ser fiel ao nosso trabalho qualidade metodológica os recursos os métodos que a gente pode utilizar a gente pode usar vários até mesmo com as crianças sobretudo a gente pode utilizar teatro pode usar fantoche pode utilizar contação de histórias pode utilizar passeio no parque excursões confraternizações música vídeos vídeos bem instigantes cine debates a gente pode fazer tantos recursos e até os trabalhos artesanais hoje impressionam tanto as crianças ou mais do que as questões tecnológicas porque elas tem tudo esses tablets esses celulares elas tem todos quando vem com bonequinho quando vem com peão ela fica impressionada olha que tecnologia esse negócio esse tal de peão rodando fica impressionada e a gente pode e a gente pode deve utilizar vários recursos metodológicos e a qualidade relacional o evangelizador também tem que aprender a se relacionar bem com os jovens bem com as crianças e tudo isso a gente aprende pessoal ninguém nasce pronto a gente vai quer dizer nasce com alguns talentos mas a gente pode todos nos aperfeiçoando com o passar do tempo a gente tem uns que já nascem praticamente prontos mas ninguém está completamente pronto ninguém aqui está completamente perfeito então dicas primeiro nos evangelizar nos evangelizando os pais devem perguntar como é que foi a aula da evangelização as crianças e prestigiar os desenhos e as produções de seus filhos se elas tem amigos invisíveis não se preocupem normalmente elas não são médios apenas na fase da infância elas estão com mais facilidade de ver os novos espíritos e elas até vão esquecer de muitos deles isso aqui não vai dar tempo de falar hoje jovens abandonam normalmente a juventude mas eles voltam a gente lembra de João Marcos que abandona Paulo de Taça mas depois ele continua trabalhando também na divulgação do evangelho e nos centros bom é fundamental que tenha apoio dos dirigentes porque tem presidente de casa os presidentes não podem vir que eu dou cobertura e às vezes é só o teto que ele dá só a cobertura do teto não é mais nada então temos que prestigiar a infância a juventude é mais importante às vezes do que o trabalho com os adultos e é um trabalho que vai frutificar durante muitos anos e às vezes o pai diz assim não eu não vou levar meu filho não ele tem um livre-arbítrio quando ele crescer ele escolhe qual é a religião que ele quer seguir é mas será que você obriga seu filho a ir para a escola a ir para o médico ao dentista não para a escola ele tem que ir olha para a escola pessoal que a gente vai que é importante assim mas que a gente vai aprender coisas que nunca vamos usar na vida a gente obriga porque a gente não quer que o nosso filho seja homem de bem a gente quer que sejam homens e mulheres de bens não é verdade? a gente acha que isso é que vai trazer felicidade para eles e aí em vez de levar para a evangelização infantil que é a escola do espírito imortal que ele vai usar para toda a eternidade aqueles conhecimentos a gente não obriga? não então o pai e a mãe diz Divaldo Franco diz Orsandro Klinger devem dizer para os seus filhos olha meu filho Alberto Almeida também vai dizer meu filho antes de reencarnar eu combinei com você de ser seu pai e eu lhe prometi dar a melhor educação que fosse possível que estivesse ao meu alcance aqui na terra e eu então não vou falhar com você eu acredito que a melhor educação é a doutrina espírita você vai frequentar a evangelização quando é jovem a gente tem que fazer umas negociações meu filho você não quer que eu vá buscar você na casa seu amiguinho não quer que eu vá deixar você na festinha então eu quero também que você vá para a evangelização então vai eles vão formar amigos e eles vão estar protegidos porque o maior problema do jovem que é a unipotência juvenil ao mesmo tempo a necessidade da autoafirmoção como eles vão provar para os amiguinhos que eles são corajosos que eles são machos não é etc eles vão usar as drogas todos vão experimentar nem que seja o álcool que aliás é a pior das drogas o álcool mata seis vezes mais do que todas as outras drogas juntas e a gente aplaude a gente tem dentro da nossa casa às vezes então a gente ter esse cuidado dessa cautela então se ele tiver um grupinho que ele não precisa fumar que ele não precisa experimentar maconha que ele não precisa beber nem dirigir em alta velocidade para ser aceito para se autoafirmar é uma proteção muito grande para eles meus amigos como a gente faz bobagem na época da juventude não é? a importância da gente também explicar para os pais o trabalho da evangelização infantil juvenil da palestra simultânea que os pais também possam estar frequentando o estudo na casa espírita porque o pai tem que dar um exemplo como é que o pai quer obrigar a criança a vir para o centro espírita se ele não vai? não, papai porque se ele não vai também não vai não não faz sentido? então os pais podem e devem estão em várias casas eu sei que lá na FEDEF lá do do sudoeste tem a escola de pais tem palestras grupos de estudo só para os pais enquanto as crianças estão na evangelização infantil então é ótimo para eles trocarem experiências não é? então a gente tem um local de acolhimento para os pais também ou pelo menos para as crianças quantas pessoas deixam de vir para a palestra porque não tem com quem deixar os filhos pequenos eles sugerem também até que os jovens de vez em quando derem aula para as crianças não é? a necessidade do planejamento cuidado com alguns obsessores da evangelização que são o improviso e a rotina as crianças ficam cansadas tem que preparar o material tem que ter planejamento é importante que tenha avaliação que a gente lembre das duas virtudes para a caridade do evangelho segundo o espiritismo o devotamento e a abnegação e lembrar do livro Conduta Espírita quando André Luiz nos fala que sem boa semente não há boa colheita a gente tem que fazer uma sementeira adequada com os nossos filhos não é? Neimei nos convida a não ter medo de educar não tenhais medo como Jesus nos fala não é? a gente educar evangelizar as crianças e pessoal e se a gente está falando de transição planetária e há muitas informações a gente não sabe não tem uma data específica mas perguntaram a Chico Xavier e o Espírito Humano vai trazer a sua opinião no livro Plantão de Respostas da Editora CEL Centro Espírito União de São Paulo quando a Terra se tornará um mundo de regeneração e ele vai trazer a sua opinião não é? dizendo que por volta de 2057 a Terra já estará vivendo nos primórdios da regeneração meus amigos a gente não sabe se é exata mais ou menos esse período claro que tudo é mais ou menos não é todo mundo todo o planeta de uma hora para a outra mas essa informação de Emmanuel que é muitíssimo respeitável que tem sido corroborada por Joana de Ângeles e por outros médiuns também como Divaldo Franco etc por volta dessa data 200 anos após a chegada do Espiritismo daqui a 40 anos esta nossa encarnação e a encarnação dos nossos filhos talvez seja talvez não seja a mais importante da nossa existência como Espíritos porque a gente está na hora de decidir quem vai passar à direita as ovelhas quem vai passar à esquerda os mortos então nessa nesta vida nós não podemos titubear nós temos que nos evangelizar e evangelizar as nossas crianças porque talvez seja a última oportunidade deles estarem neste planeta que vai se tornar um mundo muito mais feliz muito melhor um mundo de regeneração e Kardec nos ensina no livro A Gênese que não busqueis inclusive no livro Abbas Póstumas também é uma mensagem em estado sonambúlico das senhoras M e T que não busqueis sinais nos céus que estes que vos falam que a transformação será através de sinais dos céus vos enganam olhai ao vosso redor e percebereis a transformação das novas gerações estão chegando uma geração nova diferente e muitos espíritos têm dito a muitos médios queridos como Divaldo Franco é o principal divulgador que Jesus de Nazaré autorizou a reencarnação de milhares de espíritos nobres da filosofia da educação das artes para nos ajudar nesse processo da regeneração da transformação do nosso planeta então olha que notícia boa também que a gente pode estar ajudando ali aquela criança e as vezes vem uma criança só para a evangelização duas mas a gente não sabe a quantidade de espíritos ali que são trazidos espíritos muitas vezes que estão prestes a reencarnar espíritos missionários que precisam ser evangelizados também para não perderem o rumo e a gente lembra de Honório Onofi Abreu presidente da União Espírita Mineira a Federativa de Minas Gerais ele foi convidado para falar na juventude espírita e ele foi falar tinha sete jovens um deles Haroldo Dutra Dias e ele perguntou mas senhor Onofi como é que o senhor presidente da União Espírita Mineira vem aqui para falar para sete gatos pingados crianças que nem jovens que nem nós eles meus filhos é porque eu não sei onde é que eu estou semeando a gente não sabe onde está semeando e um daqueles jovens hoje é um dos postores mais queridos do nosso movimento espírita Haroldo Dutra Dias porque teve ali a semente do evangelizador não é? então vamos buscar não é? materiais no site da Federação Brasileira na Federação Espírita do Distrito Federal não é? que essa casa é afiliada programas do CMA na FEB TV disponibilizado pela Federação Espírita Brasileira estão disponíveis também no Youtube tem palestra da Sandra Borba do Alberto Almeida de muita gente boa menos conhecidos também na área de evangelização tá certo? aqui não vai dar tempo por causa do nosso horário que a gente está terminando mas Kardec várias vezes fala da importância da educação da educação para se combater o egoísmo não é? e vai dizer que a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral é ela que permite o nosso grande progresso tá certo? então aqui a gente vai avançar tudo que são das palestras sobre a educação dos filhos e a gente vai concluir com o consolo que Jesus fala que há mais alegria no reino dos céus quando ovelha esgarrada retorna ao rebanho do que quando chegam noventa e nove justos né? e ele esclarece que nenhuma das ovelhas que o pai me confiou se perderá isso aqui nós já lemos e ele nos convida a todos nós que podemos e seremos e somos evangelizadores queiramos ou não lembremos sempre de Jesus não está escrito vós sois deuses tá lá no salmo 82 não é? vós sois deuses e filhos do altíssimo todos vós Deus com D minúscula podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiser diz ele acrescenta vós sois o sal da terra o fermento da massa a luz do mundo brilha a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus nosso Pai que está nos céus e quando tivermos aflitos preocupados não é? me questionando onde está Deus lembremos do poeta sergipando José Soares Cardoso do livro Onde Está Deus a gente vai colocar a música assim de fundo para a gente fazer o nosso encerramento Onde Está Deus? Pergunta o cientista Ninguém ouviu jamais Quem Ele é? Responde às pressas o materialista Deus é somente uma invenção da fé O pensador dirá sensatamente Não vejo Deus mas sinto que Ele existe A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza Eu vejo Deus no riso da criança no céu no mar na luz da natureza Contemplo Deus brilhando nas estrelas no olhar das mães fitando os filhos seus nas noites de luar claras e belas que em tudo pulsa o coração de Deus Eu vejo Deus nas flores e nos prados nos astros a rolar pelo infinito Escuto Deus na voz dos namorados vejo Deus nos cânticos do crente percebo Deus no sol na liberdade e vejo Deus na planta e na semente Eu vejo Deus enfim por toda parte que tudo fala dos poderes seus descubro Deus nas expressões da arte no amor dos homens também sinto Deus mas onde eu sinto Deus com mais beleza na sua mais sublime vibração não é no coração da natureza é dentro do meu próprio coração e que a evangelização na doutrina espírita com o auxílio dos nossos mentores espirituais possa fazer o nosso coração florescer em bênçãos de amor de luz de verdade e de caridade A gente devolve a palavra ao nosso querido Fé A FEDEF convida vocês para o dia 17 de setembro um seminário com Marco Leite e Tereza Cristina sobre sexualidade vai ser lá na Federação Espírita Brasileira focado para evangelizadores e educadores e no dia 18, 19 de novembro nós vamos ter a COGEDEF a confraternização das juventudes do DF e as inscrições já estão abertas para vocês matricularem os jovens também tá bom? Participem pins e e e e e e e E aí